Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6 desse canal delicioso, sim rapaz, hoje nós vamos conferir aqui a história de Marissa no modo arcade aqui, jogando no difícil e tudo mais, uma das personagens mais brutas que a gente tem nesse jogo aí, tenho certeza que muita gente tá curioso, né, poder dar uma conferida na história dela, e é justamente isso que nós vamos ver aqui no vídeo, né, ver um pouco do gameplay da personagem também e tudo, e ver do que que se trata a história dela que tem algo a ver com o Zangief, pelo que eu já vi, entendeu? Então, bora lá, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, e fica ligado porque tá rolando lives de Street Fighter 6 por aqui também, hoje às 18 horas a gente vai ter mais uma aqui, jogando ranqueadas com a galera e tudo mais, tá sendo muito da hora, e obrigado demais pelo seu apoio aqui nos conteúdos de Street Fighter 6 também. Então, vamos lá, pessoal. Selecionando Marisona aqui, a Ropitia número 2 dela, que a gente já tem aqui também, né, eu gostei muito dessa cor aqui, ó, a 10, que deixa ela com a cor toda preta, com esses traços dourados ali, cara, ficou realmente muito bonito, saca? Vamos lá, 5 estágios jogando no difícil aqui, 3 rounds de buenas, simbora. Pankrationa, o mundo mais antigo, a sua origem é de volta à Gredita. Ó louco. Na arena, nenhuma forma de ataca era tabu, os lutariam se aguardar um pouco de olhos, se isso é o que ele levou. Ó louco. O Pankratiás era tudo, com muitos escolheram a morte sobre a submeter na defesa. E eu sou seu descendente O que eu faço, você perguntou? A mesma coisa que o Weep e o Grazias Houve feito por milhares de anos Lançando, claro E isso é tudo que eu preciso USA USA Vamos lá, Lukezão Vamos lá Marizona a braba É isso aí, mano Ela tanca Drive Impact com esses golpes dela Opa Vamos lá Faltou um golpezinho ali, mas tudo bem Começamos bem Marizona é uma personagem mais lenta, mano Mas ela é muito bruta E muita coisa que ela faz, saca? Poucos golpes dela já arrancam muito HP, sabe? Nossa Senhora Beleza Tá de boa, tá de boa Começamos bem com Marizona, hein, rapaz Eita, olha só quem que é, mano Já é ele, rapaz Vou mandar até risadinha pra ele aqui Vamos lá, Zangzão O louco O cara me agarrou no ar, velho Nossa Senhora Olha o dano que isso causa, irmão Come Beleza, beleza, beleza Vamos lá A CPU vai aumentando de nível aos pouquinhos Tá no nível 5 ali Vamos lá, hein Nossa, deu counter ainda nisso? Caraca Não deu nem poder dar counter no Drive Impact Ah, não deu Beleza Hum Esperta, hein Tentei dar o super aqui, mas não deu Nossa Senhora Quase que não agarra Beleza Mariza wins Ela carregando o Zangzão, menina Tranquila Ah, é bom ficar de olho nos diálogos pós-luta Ali embaixo, ó Naqueles textinhos que aparecem Tipo, olhando tipo Caminhão, velho Vamos lá Vamos lá Caramba, mano A Mariza tem a mão pesadaça ali, cara Rebentou o caminhão facinho Olha, Kemi Kingdom United Kingdom Vamos lá, Kemi Vem com todo o seu coração Não há merda para você Vamos lá Caramba Caramba, defendeu bem tudo ali Olha Olha Só agarrou meu parryzão Opa Passei direto Beleza Enganou bonito, hein Nossa 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 Boa, boa, boa Tip damage ali total, velho A Kemi, ela é muito rápida Tem que prestar bem atenção na luta Vamos lá Tome Engarrou, hein Toma também Nossa senhora Olha o dano Não matou Mas quase Au Vem pra cá, Kemi Ô, louco Vamos lá, Kemi Pulando Uh, beleza Não sou ciúma Au Ai, tomei Doeu, hein Bateu Ai Nossa, como é que não stunou Ah, defendeu no parry Perfeito Caramba, essa Kemi Tá defendendo bem, hein Ô, louco Defendi Hum Só na paciência, mano Só na paciência, hein Braba Olha, mano Não, rapaz That day I could feel Someone's eyes On me It was the first time I had ever seen Her face But I knew it Right away She was just Like me Are you really Satisfied Just watching You can't fool me I can tell You're into Exactly the same Thing I'm into Ah, então é Manon, cara O último, achei que era o Zangief Mas como ele já apareceu, né, na segunda luta que a gente fez Vamos lá Agora, vamos fazer isso Agora Agora o CPO tá level 7, irmão Nossa, tentei fazer o parry e não deu Esse agarrãozinho da Manon Vamos lá Nossa senhora Ô, louco, velho Nossa senhora, hein Toma Ai, pegou Que? Ah, mentira Caramba, mano Que boneca chata essa Manon com esse agarrão dela, hein Na moral Eu quero mais uma luta Vamos lá Acho que a dificuldade diminui, né, lá Caiu pro level 6, ó O jogo tá até pensado assim, tipo, não, tá muito pra ele Vamos diminuir Que boneca chata essa Manon com esse agarrão, mano Caramba, mano A mulher me pegou no agarrão, velho, ainda Toma Isso foi uma luta Vamos lá Vamos lá Nossa Nossa Cara Tem hora que meu super simplesmente não sai Eu acho que eu tô fazendo o botão errado É, eu tô fazendo o botão errado mesmo Ah, mentira Ah, tá Homem Eu tava fazendo o botão errado com o Superman Tá apertando o chute ao invés de soco O logo Agora, essa é a minha ideia de fã Ha, gostou de receber você um ganho, não? Você é muito simples Aprocada Vão de novo? Não, isso não é Às vezes, um ganho pode sentir pior do que uma derrota Depois disso A parte divertida É ter a chance de combater com alguém Como você Dizem, você conhece o significado de Valgratión? Isso significa Toda a sua poder Há tantos lutadores em todo o mundo Para desafiar com toda a minha poder E eu estou tão animada pensando sobre isso Que isso me mantém na noite Você sabe Eu acho que eu consegui isso certo A primeira vez Você é simples E? Algo está errado com isso? Não 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 Nesta última vez Eu pensei assim Ha, 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 ha Meu nome é Marisa E eu sou uma Bancratiess Que toma todos os desafios Com toda a sua poder Doideira Doideira, mano Doideira demais É isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Trazendo o modo arcade aqui da nossa querida Marisa Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam Se vocês curtiram a personagem Se vocês já estão jogando o Street Fighter 6 Que já foi lançado globalmente para todo mundo Lembrando que nós teremos live hoje às 18 horas Então conto com a presença de vocês lá Para a gente poder trocar uma ideia Conversar sobre o jogo Vai ser muito legal Mais uma vez, pessoal Aproveita e poder deixar o seu likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos Deixem seu feedback aqui Sobre os nossos vídeos do modo arcade Que a gente está trazendo também Eu vou adorar ver os comentários de todos Um beijão Para todo mundo aí Até mais E Fuemos, meus amigos